E aí? Aqui o Yeraki, mais uma vez com o Divinity Original Sim, finalmente trazendo os vídeos de dicas aqui. Logo no primeiro mapa, quando você começa o jogo, chegando na primeira cidade aqui, que é Siseal, esse aqui é o ponto onde você tem que vir pra conseguir o primeiro Companion. Na verdade, não tem uma ordem certa pra se adquirir, mas esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, então vamos considerá-la a primeira, né? É a Madora, ela é uma knight, né, uma guerreira, uma cavaleira, chame como quiser. Basicamente, é, siga aqui as mesmas respostas que eu estou fazendo aqui, e ela vai se oferecer pra, 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 entrar pra equipe. E é simples assim, você aceita? E o acordo que ela te propõe, é, eu ainda não zeri o jogo, então não sei se você vai ter que fazer isso mesmo no final, é que ela te ajuda enquanto você estiver aqui em Siseal, e depois disso você tem que ajudar ela numa outra vila, que teve uns orcs que invadiram lá. É, as skills iniciais dela tão ali embaixo, é o Punho Esmagador, que é bem útil pra estunar, é, tem, é, a Bedring Hum, também é muito útil pra atacar vários inimigos de uma vez. Ela já tem uma skill aqui, que é de nível adepto, que é mais elevado, que ela dá, basicamente, um giro que acerta todos os alvos numa determinada área, né? Então, bem, é isso, ela é a única guerreira que você pode conseguir aqui no começo do jogo. Basicamente, são quatro companions que você consegue no começo, um de cada classe, né, guerreiro, mago, arqueiro e rogue, de adagas. Então, nesse vídeo aqui era só isso, valeu, falou e até a próxima!